O que é isso? Não há ninguém como tu Joga essa bola na rede Arrubro negro de tu Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Arrubro negro de tu E tu ano, e tu ano, e tu ano Que coisa linda és o maioral Dentro do campo um só pensamento Outra vitória, seu livro é ganhar Tua bandeira balança Distinto e amado varão A grande massa proclama E tu ano é o grande campeão Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo rubro negro de tu Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo rubro negro de tu Galo rubro negro de tu